A gente vai passar a chamar o item 40, 40 é o processo, 48.500, 12, 56, 2015, dígito 14. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente a implantação de reforços e instalações de transmissão sobre responsabilidade de furnas, centrais elétricas, contrato de concessão número 62 de 2001, Anel. Diretor-relator, doutor André Pepton, informe que há pedido de sustentação. Tem a apresentação? Bom, por meio das notas técnicas 311, de 26 de agosto de 2016 e 376, de 13 de outubro de 2016, a SCT recomendou fosse autorizada a furnas a implantação de reforços apresentados na tabela 1 e os respectivos valores associados à RAP. Esses reforços foram indicados constam do documento Consolidação de Obras de Transmissão Ciclo 2015, volume 1, Rede Básica, versão julho de 2015. Em 30 de agosto de 2016, por determinação da diretoria da Anel, a nota técnica 311 e as planilhas utilizadas para cálculo da parcela adicional de RAP referente ao reforço foram encaminhadas para análise da área técnica de furnas por meio de correio eletrônico com cópia anexa ao processo. Por meio de mensagem eletrônica, em 13 de setembro, furnas enviou as considerações sobre a nota da SCT e a planilha de cálculo da RAP. Os procedimentos e as metodologias adotadas pela SCT atendem ao que dispõe o submódulo 9.7 da Resolução 643 de 2014, sobre os procedimentos de regulação tarifária PRORET, de que trata a 435 também, e considera os efeitos da Lei nº 12.783 de 2013. A SCT observou, como dispõe o submódulo 9.1, aprovado pela Resolução 553, o custo anual de ativos das concessionárias com revisão periódica de toda a base de ativo contemplado com as parcelas RBSE, RPC, RBNI e RCDM, ocorrerá pela soma das parcelas referentes à remuneração do capital, a depreciação e ao custo anual de instalações de imóveis e imóveis, analisada para o período entre revisões. Assim, no cálculo do adicional de RAP foi adotado o perfil decrescente, apresentado no item 7.2, submódulo 9.7. E em atendimento ao disposto no artigo 4º da Portaria 274, de 2013, o adicional de RAP foi definido considerando o impacto do RAID. E de acordo com o contrato de concessão 62, de 2001, a RAP, a ser paga a transmissora, não considera o montante necessário à cobertura do PIS, PASEP e COFINS. Estes são incluídos pelo ONS nos avisos de créditos e débito. E a tabela 1, então, apresenta para os reforços de instalação, objeto de contrato de concessão 62, 2001, os valores de investimentos utilizados pela NEO para calcular a parcela adicional de RAP. O percentual de OIM é adotado à respectiva parcela adicional de RAP, considerando o perfil crescente para recebimento da receita e o enquadramento do empreendimento na resolução normativa 443, de 2011. Então, aqui está a relação dos empreendimentos, o investimento e a RAP associada, o que totaliza R$ 57.576.000,00 de investimentos e R$ 8.637.000,00 de RAP. A SCT destacou que os resultados da tabela 1 representavam o valor da parcela da RAP para remunerar o serviço de transmissão, calculado com base na vida útil do equipamento, com recebimento a partir da data de início da operação comercial, e que o reajuste dos valores deveria ser realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão celebrado entre a União e a concessionária de transmissão. E na 42ª sessão de sorteio público ordinária, o processo foi distribuído a essa relatoria e ao relatório. A sustentação oral será feita do Dr. Frederico Pena, representante FURNA, Centrais Elétricas. Boa tarde a todos. Vamos passar, na primeira, o seu bom escopo desse empreendimento no Porto Colômbia. Um autotransformador de 345,138 KV, com três fases e uma fase reserva. Um transformador de fase de fase de fase de 138,138 KV, todos de 400 MVA. O autotransformador também é de 400 MVA. E esse transformador tem uma defasagem mais ou menos de 30 graus. O investimento que nós calculamos por FURNA, somado, deu R$ 75.340.000. E o orçamento da ANEL, R$ 57.577.000, diferença de 24%. Isso se deve ao custo que a ANEL usou para esse transformador de defasador. O transformador de defasador trifásico, 138 KV, é composto com dois núcleos e duas fases ativas, de um único tanque. Como ele é de 138 KV, é elevada a potência para essa relação. O controle de potência, subcarga, 33 posições, através de defasagem angular. Defasagem extremamente elevada, quer dizer, superior ao do transformador defasador de ANGRA. Aliás, ANGRA tem então ambos dois. Dimensões elevadas, com um peso total de 300 toneladas, que é um peso de um transformador de 7,65 KV. O transformador de defasador não é comparável ao transformador convencional. Características dos técnicos e custos. Transformador de defasador, maior ângulo, implica maior massa, cobre, ácido, silício, ácido carbônico e isolamento e volume de óleo. Aumento dos custos adicionais, incremento de material de forma e manter as perdas menor que 0,3%. Procedimento de rede. Aumento da defasagem de 21,6 para 30 graus, gera um aumento de, no mínimo, 12% na massa dos núcleos. Para transformadores e defasadores, o ângulo de defasagem implica em aumento de custo do equipamento. O banco de transformadores de referência na ANEL não contempla esse tipo de equipamento, transformador defasador. Não é aplicável utilizar transformadores convencionais como referência de preços. A defasagem angular deve ser considerada na precificação. O PRO-RETE, sub-módulo 9.7, item 6, sub-item 16, cita. Para os equipamentos, materiais e serviços que não estejam contemplados no banco de preços de referência da ANEL, podem ser adotados valores obtidos por meio de consulta a fabricantes e fornecedores, realizados em exercícios anteriores ou declarados pela própria empresa, desde que é acompanhado da justificativa e fundamentação necessária. Nós estamos aqui... solicitando que sejam tomados os preços já realizados por Furnas, para estabelecimento da RAP. Essa consulta foi feita para os quatro principais fabricantes de transformador, tanto transformador defasador quanto transformador autotransformador e cilindro. Então, a média do preço das fabricantes deu em 20 milhões. E na ANEL está um investimento de 6 milhões e 400. Nós temos dois bancos em Angra, que o último nós compramos por... acho que... é... por 10 milhões e 682. Então, é uma diferença de 24% entre o... considerando... Então, Furnas solicitam a reconsideração em função dos prazos já expostos. Existência de diferença significativa entre investimento considerado e custo de aquisição para Furnas. a possibilidade de recuperação de diferença desse investimento só depois da revisão na tarifária em 2023. Esses fatos somente serão apurados na revisão diante de um cenário de mercado possivelmente diferente do cenário do instante da realização do investimento. Obrigado. A procuradoria... A procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. De fato, como a gente pontua, existe uma diferença significativa entre o investimento considerado e o custo de aquisição para Furnas. E outro ponto é que, nesse processo, a área até assim atua, estabelece um valor e depois, caso o valor seja mais elevado, isso vai ter o devido reconhecimento. Mas, conforme a gente aponta, a revisão só vai ocorrer lá em 2023. Então, da mesma forma que vai haver a revisão, essa revisão pode ser tanto para mais como para menos. Eu acho que não é adequado a gente, já na partida, sabendo uma discrepância dessa magnitude, continuar com esse valor de rápido. Então, eu vou tirar o processo de pauta e fazer uma reavaliação com os fornecedores do equipamento para depois submeter ao colegiado novamente. Ok, então, retirado o processo de pauta. Vamos retomar, então, ao item que interrompemos. Vamos ver, tem como.